É estranho ou complicado, quem tá ligado tá ligado É o Brisa, no beat e na voz Fala baratino de ladrão dentro da SDI A novinha tá doida querendo sentar pra mim Oi dentro do barraco ela fica alucinada Muito louca de skunk com a cara de safada Eu pega no L e fico alucinada Senta novinha com os bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha com os bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha com os bandido da SES Senta novinha com os bandido da quebrada Bepê o pega no L e fico alucinada Senta novinha com os bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pro bandido da 79 Vem estar no beat L, L, L vem no beat Baradino de ladrão dentro da SDI A novinha tá doida querendo sentar pra mim Oi, dentro do barraco ela fica alucinada Muito louca de skunk com a cara de safada Deu um pega no L e ficou alucinada Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da... Tem 60 novinha pros bandido da quebrada Tos bandido tem quebrada Tos bandido tem quebrada 60 novinha Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da... Tem 60 novinha pros bandido da... Tem 60 novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da quebrada Tua amiga já sentou e você já tá ligada Senta novinha pros bandido da quebrada